A CIDADE NO BRASIL 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 E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três Índiozinhos Quatro, cinco, seis Índiozinhos Sete, oito, nove Índiozinhos Dez Num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho, ho O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Olá, milho amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili, milho beijos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! 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 Com muita música e brincadeiras todos os dias Venha fazer parte do mundo mágico da Milly Diversão garantida é com a Gira Milly Milly, Milly, beijos pra você A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente 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 Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Desce, desce, desce e nunca está contente Minha mão vem cá, o segredo vou te contar Com Giramille vem dançar, num castelo vem brincar Não terá rainha má, nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz, vem vamos nos divertir Com a Giramille, juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar, as flores nós vamos regar E assistir crescer com a amizade que eu sinto Só eu e você, só eu e você Amigos para sempre, vamos ser Pegue minha mão, vem cá Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem dançar, num castelo vem brincar Não terá rainha má, nem bruxa pra espantar Ser amiga, não terá rainha má, nem bruxa pra espantar Vem, vamos nos divertir Com a Giramille, juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar, as flores nós vamos regar E assistir crescer com a amizade que eu sinto Só eu e você, amigos para sempre, vamos ser E ver o sol brilhar, as flores nós vamos regar E assistir crescer com a amizade que eu sinto Só eu e você, amigos para sempre, vamos ser Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Miam, amiguel wah Miam, amiguel Miam, amiguel Miam, amiguel Miam, amiguel Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu perninho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos A milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira a milha e seus bichinhos Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramini Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramini Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramini Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramini é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Vamos juntos Para a selva Giramili Encontrar Vamos ver Onde ela mora Sua casa Explorar E canta amigo Para a gente ver E canta coisa Para aprender A Giramili Mostra pra você Vamos lá Eu e você Na casa da Giramili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa Sua zebra Seu hipopátomo E o tucão A Giramili Tem tantos amigos E todos amam O seu pescoção Hum-la-wee 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 Vamos juntos para a selva Giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, ué, uma, ué, uma, ué Mamãe e Papai, conheça as playlists da Giramilha Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Giramilha Mili, mili, beijos pra você Olá, mili amigos, embarquem em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Giramilha é muito legal Mili, mili, beijos Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça, vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, gelipé, gelipé Agora sem cabeça e nem ombro Olhos, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, ombro e joelipé Olhos, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, ombro e joelipé Olhos, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, vamos lá? Olhos, 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 olhos Olhos, 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 olhos Olhos, 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 olhos Olhos, 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 olhos Olhos, 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 olhos Olhos, 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 olhos Olhos, 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 olhos Olhos, 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 olhos Olhos, 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Atenção, atenção, vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho, dim, dim, dom, dim, dim, dom Está chovendo, está chovendo, o que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo, o que fazer, o que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Gira, Mili, Gira, Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e tuco Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Cadê vocês? 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 Cadê você? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê você? Cadê vocês? 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 Cadê vocês Cadê vocês? Cadê vocês Cadê vocês? Cadê vocês Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você! O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro, anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a perneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, mili pra mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, é hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha, vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Gira a menina no safári, ia, ia, ô E no safári tinha um tucano, ia, ia, ô O jubba rugia pra cá, ia, ia, ô O jubba rugia pra cá, ia, ia, ô O jubba rugia pra cá, ia, ia, ô E no safári tinha um leão, ia, ia, ô O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ó Giramile no safari, ia, ia, ó E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ó O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ó Giramile no safari, ia, ia, ó E no safari tinha um elefante Ia, ia, ó O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ó Giramile no safari, ia, ia, ó E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ó Ia, ia, ó A tainá dava pra cá A tainá dava pra lá A tainá dava pra todo lado Ia, ia, ó Giramile no safari, ia, ia, ó E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ó Ia, ia, ó A tainá dava pra cá Ia, ia, ó A tainá dava pra lá A tainá dava pra todo lado Ia, ia, ó Gira Milim no safari, ia, ia, ó Giramile no safari, ia, ia, ó E no safari tinha um caranguejo, ia, ia, ó O guga andava pra cá O guga andava pra lá O guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Se essa rua, se essa rua Fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama saliteão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama saliteão Dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili beijos pra você